O episódio final da série, intitulado Graduation Dai, mostra o filho mais velho da família Kili, se formando no ensino médio a série, foi exibida originalmente em horário nobre, mas também teve reprises diárias em diversos canais Eu, a Patroa e as Crianças, foi indicada a vários prêmios durante sua exibição, incluindo Ten Shows e Awards a série é lembrada até hoje, como uma das comédias mais populares dos anos 2000, e continua sendo transmitida em vários países